Nesse vídeo eu vou te explicar a minha nova estratégia de produção de conteúdo que está sendo montada para eu vender no automático. Uau, é o sonho da internet! Palmas para o sonho de todo mundo que está na internet! Eu vou te explicar os passos dessa estratégia de produção de conteúdo. Vem comigo, vamos nessa. Olha só, vamos começar pelo começo. Eu acho que você tem que ter os dois tipos de conteúdo, vídeos e textos. É muito importante ter os dois tipos, por quê? Porque existem as pessoas que preferem textos, existem as pessoas que preferem vídeos. Então é legal você aparecer das duas formas. Se você tem dificuldade em fazer conteúdo, comece pelos textos. Por incrível que pareça, eles são mais fáceis. É mais difícil falar para a câmera do jeito certo, aparecer legal na câmera, do que aprender a escrever de um jeito que funcione. Inclusive, se você quiser aprender a fazer carrossel no Instagram, igual eu faço, eu tenho um curso de R$27, carrosséis que viralizam. Viralizei mais de 20 carrosséis com esse curso. O link dele está na descrição desse vídeo. Vamos continuar aqui, sem merchan. Vamos lá, olha só. Então, primeira coisa, você tem que fazer nos dois formatos. E, segundo ponto, é importante fazer o máximo que você puder. Isso significa que a frequência ideal é todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda. Se você puder tirar algum dia desse todos os dias, eu tiraria o final de semana, sábado e domingo. Então, pelo menos de segunda a sexta, produção de conteúdo diária. Agora, eu sei que produzir conteúdo diariamente não é uma coisa simples. É bem difícil, principalmente quando você está começando. Então, eu vou te explicar como eu estou fazendo para conseguir produzir conteúdo diário em três lugares. Que é carrossel do Instagram, vídeo longo, que vem aqui no YouTube e vai para outros lugares, e e-mail. Então, são três tipos de conteúdo que eu faço todos os dias. E isso não me toma nem uma hora por dia. Essa é a questão. Então, vamos lá. Vamos explicar um por um. E aí, quando eu explicar um por um, eu vou te explicar o passo a passo. Com o passo a passo, eu vou te explicar como que vai ser automatizado algum tipo de venda. Beleza? Então, fica comigo até o final. Muito importante se você quiser aprender a implementar esse processo inteiro. Vamos lá. Vamos começar pelos carrosséis. Acabei de fazer um desafio pessoal de criação de carrosséis, em que eu tenho que criar um carrossel com cinco minutos de trabalho. Então, eu tenho cinco minutos para criar um carrossel. Hoje, eu fiz o meu primeiro. E eu demorei nove minutos. Eu sei, pelo meu histórico, que eu demoro mais ou menos 15 minutos para criar um carrossel. Então, só de eu ter colocado o desafio, eu já encurtei para nove minutos o primeiro. Eu espero encurtar todos para cinco minutos. Qual a ideia? O carrossel, ele precisa ser um como fazer. Como fazer algo? Em passos. Eu vou te ensinar a fazer um vídeo em quatro passos. Vou te ensinar a fazer um carrossel em três passos. Vou te ensinar a ler um livro em cinco passos. Cara, é passo. Passo a passo. Ponto final. Sem discussão. Faz passo a passo. Sem drama nenhum. Então, é como fazer algo em quantos passos. Isso é o teu carrossel. Vou sem fazer todos os dias. Segunda, sexta. Em pouco tempo. Como fazer para fazer em pouco tempo? O meu carrossel, o meu e-mail, o meu vídeo, todos seguem a mesma ideia. Mas, basicamente, o que eu faço é, eu tiro isso de algum problema real que ou eu me coloquei ou alguém me colocou. Então, por exemplo, eu poderia muito bem fazer um carrossel explicando como criar carrossel em menos de dez minutos. Porque eu sei como fazer. Porque é um problema que eu me impus. É um problema que eu resolvi. Hoje, um amigo me perguntou como começar do zero no Instagram. Esse é o meu carrossel que eu criei hoje em nove minutos. Por quê? Eu coloquei o passo a passo de como começar do zero. O que é importante para você conseguir fazer rápido? Que você ensine um como que você faz. Se você ensinar o que você já fez ou está fazendo, você consegue falar rapidamente sobre isso. Se você tiver que tirar esse como de algum lugar teórico, você vai sofrer. Então, explica só o que você faz. Não precisa se preocupar se o teu jeito de fazer é o melhor, é o mais simples, é o mais rápido. Não importa. O que importa aqui é um jeito de fazer. E ele segue alguns passos. Então, você vai ter que desenvolver essa habilidade de colocar em um passo a passo todas as coisas que você faz dentro daquilo que você quer ensinar na internet. Beleza? Este é o carrossel. Vamos para os vídeos. O vídeo segue a mesma ideia. Inclusive, eu estou aqui neste vídeo fazendo exatamente isso. Te mostrando uma espécie de uma organização de como fazer algo. Você vai explicar como fazer alguma coisa. Ou você vai explicar no vídeo. Então, o primeiro tipo de vídeo, como fazer algo. Ou você vai explicar no segundo tipo de vídeo. O porquê de alguma opinião que você tem. Você tem certas opiniões sobre as coisas, sobre a vida, sobre o teu mercado. Você vai explicar elas no vídeo. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo em algum momento. De novo, eu acho que eu já fiz esse vídeo. Sobre teto financeiro. Porque eu tenho um máximo que eu estou disposto a ganhar. Ao contrário da maioria das pessoas, eu só tenho um mínimo. Elas querem ganhar infinito. Não, eu quero ganhar o máximo. Cheguei nesse máximo, está resolvido a minha vida. Não vou ensinar a fazer isso. Eu vou explicar por que eu tenho essa opinião. E é uma opinião que eu tenho que mudou a minha vida, cara. Inclusive. Então, espero que tenha esse vídeo aqui em algum momento para você assistir. Se tiver esse vídeo já, vai estar em algum card aqui que o meu editor vai botar para você. Tá bom? Tamo junto. Então, ou o seu vídeo é de como fazer algo, igualzinho o seu carrossel. Por isso que o mesmo carrossel pode gerar um vídeo. Ou o seu vídeo é um porquê você tem uma certa opinião sobre o teu mercado, sobre a vida, no que tange aquilo que interessa para o que você quer vender. Beleza. Falamos de carrossel, falamos de vídeo. E o e-mail? O e-mail é a documentação da tua jornada. Então, no e-mail, o que eu faço? Eu descrevo nos meus e-mails o que eu estou fazendo atualmente na minha empresa. Basicamente é isso. Então, todo dia, de manhã, o e-mail é de manhã. Agora, nesse momento, é uma da tarde. Então, o vídeo é em qualquer momento do dia. O e-mail é sempre de manhã. De manhã, eu sento aqui no escritório. A primeira coisa que eu tenho que fazer é um e-mail contando o que eu estou fazendo na minha empresa. Agora, perceba. Para eu conseguir fazer um e-mail todo dia, eu tenho que estar fazendo algo na minha empresa todo dia. Eu tenho que estar levando o meu negócio a sério. Ou seja, para eu conseguir fazer e-mail diário, eu tenho que ter um objetivo a perseguir na minha vida. Toda vez que eu atingir esse objetivo, eu crio um novo objetivo. É quase que Dilma, né? Eu tenho uma meta, dobra a meta. Eu tenho um objetivo, eu atingi ele. Agora, eu vou desenhar um novo objetivo para mim. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso. Sobre como definir objetivos para você conseguir criar conteúdo todos os dias. Então, o e-mail é a documentação da minha jornada rumo a um objetivo. E toda vez que eu atinjo um objetivo, eu crio um novo e começo a nova documentação. Isso faz com que eu precise de, pelo menos, de no máximo, quer dizer, meia hora para escrever um e-mail. O meu carrossel demora 10 minutos, o meu e-mail demora meia hora. E o meu vídeo demora o tempo que eu estou aqui gravando. Neste momento, esse vídeo já tem 6 minutos. Então, é só o tempo de executar a tarefa. Não tem um tempo de pensar na ideia. Eu vou te explicar como daqui a pouco. Antes, eu preciso te dizer que eu tenho uma live que eu fiz aqui. Está de graça, tá? O link dela também vai estar aqui. Bota o link em algum lugar aí, meu amigo. Que é uma live onde eu explico como criar conteúdo com menos de uma hora ou duas por dia. Acho que é uma hora. Menos de uma hora por dia. Que é explicando em mais detalhes isso que eu estou te falando aqui nesse vídeo. De carrossel, vídeo e e-mail nesse tempo que eu estou te apresentando, tá? Então, vamos voltar para o fio da meada aqui. Olha só. Se o teu carrossel demora 15 minutos, o teu vídeo demora o tempo de gravação e o teu e-mail demora menos de meia hora, isso acontece por uma razão. Porque você só vai falar do que você está vivendo. E, portanto, você não precisa parar para ter ideias. Tudo que você precisa fazer é um exercício diário de revisar a tua própria vida. Então, todos os dias eu paro e, por alguns minutos, à noite, de manhã, no meio do dia, e eu paro para pensar no que está sendo feito. À noite, o nome disso é exame de consciência. Você vai pensar sobre o que você fez no dia. E o exame de consciência, você quer pensar especificamente sobre o que você deixou de fazer de bom, o que você fez de mal e o que você pensou de mal, tá? Então, isso é um exame de consciência. E isso te ajuda a pensar sobre o teu dia. De manhã é uma espécie de um morning pages, pensamentos aleatórios sobre as coisas que estão na minha cabeça. Então, isso está descrito num livro, não lembro o nome do livro em que a mulher ensina o morning pages. Se alguém que está assistindo isso aqui souber, bota nos comentários. E, de manhã, eu vou fazer isso. Ah, deixa eu pegar tudo que tem de ideia na minha cabeça e jogar para um papel só para esvaziar a minha cabeça. E, do meio do dia, é um exercício chamado Pontos de Observação, que tem num livrinho bem pequenininho chamado A Virtude da Ordem. É um livro da editora Quadrante. Nesse livro, ele explica essa ideia. Durante o dia, você tira pequenos momentos, cinco minutos, pequenos momentos de cinco minutos, para você pensar sobre o que foi feito até agora no dia. O nome disso é um ponto de observação. Isso é muito bom, porque você revisa o que foi feito no dia. Se o teu dia está meio caótico, você consegue dar uma ajeitadinha nele já nesses cinco minutos. E você pensa melhor sobre o que vai ser feito dali em diante. Então, esses três momentos do dia, de parar para pensar por cinco minutos, dez minutos no máximo, eles dão um ar inteiro de conteúdo. Por quê? Porque quando você aprende a pensar na tua própria vida, você começa a ver que existe muita coisa boa nessas trivialidades do dia a dia. Você está o tempo inteiro resolvendo problemas, aproveitando oportunidades, fazendo coisas boas, e você não percebe. E você pode ensinar essas coisas para as pessoas. Então, o único pré-requisito para conseguir fazer conteúdo do jeito que eu faço é que você queira ser melhor e que você esteja perseguindo uma melhora todos os dias. Estou estudando para fazer algo melhor, estou trabalhando, estou levando a sério o meu trabalho, estou tentando melhorar na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Isso vai te dar material imenso na hora que você parar para refletir. E aí, tudo que você precisa fazer na hora de criar conteúdo, é isso que eu estou fazendo neste momento, que é pensar enquanto fala sobre o que você está fazendo. Isso é o meu vídeo. Só que, ah, por que eu consigo fazer isso? Porque eu faço isso desde 2018. Eu me obriguei ao seguinte exercício. Eu vou fazer todos os meus vídeos sem roteiro nenhum. Para que eu me habitue a fazer dessa forma, em algum momento eu fique bom em fazer isso. Eu acho que eu tenho muito para melhorar ainda, mas comparado ao que eu fazia em 2018, eu já melhorei demais. Então, se você se colocar esse desafio de sentar e falar sem um roteiro, eu acho que você vai aprender isso ao longo do tempo. Demora? Demora. Eu demorei muitos anos, mas eu tenho paciência. Você não precisa ter pressa para criar um negócio. Agora, vamos voltar para amarrar tudo isso e explicar a estratégia para vender automático. O que eu faço? No meu vídeo, você percebeu, eu citei um curso. Que é um curso muito bom, que as pessoas adoram. Inclusive, o meu curso de carrocéis que viralizam. Porque, de fato, eu viralizei dezenas de carrocéis e ganhei 80 mil seguidores com isso daí. Então, eu faço uma propaganda aqui do meu curso no meio do conteúdo. E aqueles que estão interessados, é só clicar no link da descrição e comprar. Quem não está interessado, não tem problema. Você continua assistindo o conteúdo e aproveita o que tem aqui de graça. Eu faço isso no meio dos meus vídeos. Eu faço isso no meio dos meus e-mails. Eu faço isso no meio dos meus posts. Então, como eu pretendo vender automático? Esses conteúdos todos são perenes. E eu vou colocar eles em algum tipo de automação. Então, esse vídeo vai aparecer por muito tempo para as pessoas, porque ele não vai sair daqui. Os meus e-mails vão entrar em automações. Eu vou ter várias e várias automações rodando. E os meus carrocéis também. Eles vão ser pontas de entrada para automações. E são posts que eu posso refazer de cada três, seis meses. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito comum no Instagram. As pessoas refazem os seus mesmos posts três ou seis meses depois. Por quê? É uma nova audiência. Novas pessoas chegaram. Muita gente não viu. Muita gente viu e não lembra. Então, não tem problema você repetir. Isso faz com que esse conteúdo seja perene e comece a gerar esse tipo de venda automática. Não é que você vai parar de trabalhar. É que o que você está produzindo hoje é o que vai gerar a venda automática de amanhã. E a venda automática de hoje é reflexo de um conteúdo que você fez ontem. Simples assim. Essa é a minha estratégia atual de conteúdo. E eu vou te contar mais uma coisa. Todos os vídeos que eu estou postando aqui, eles também estão sendo postados na íntegra, no meu Instagram e no meu TikTok. Se isso vai dar resultado de venda, eu ainda não sei. Estou para descobrir. Mas é um jeito de multiplicar os pontos em que as pessoas me veem sem eu ter que trabalhar mais. Basta eu mudar o formato do vídeo, que está na horizontal, e fazer na vertical. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim. Se inscreve aqui no canal. Comenta o que você achou e o que mais você quer ver por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até o próximo. E aí E aí